bom galera bem vindo mais um vídeo vida de técnico e o defeito desse notebook aqui é a tecla aqui trocada na verdade onde não é um defeito cliente mandou diz que tá com problema teclado só que não tá problema é o look a pessoa que aperta no look ou talvez um teclado usb um teclado externo aperta no look que é o numérico aí essas teclas aqui ó ó vira 6 o 9 teclas azul né que é ativada pela função antes no look estava ativado aí apertava o i apareceu 5 o apareceu 4 então esse era o defeito que ela tinha reclamado só que na verdade aqui é esse probleminha que não é um problema é um recurso que a pessoa não aperta aqui sem querer e não sabe voltar então no look ela ativa essas teclas e pior que não é a primeira vez que eu pego serviço com esse tipo de reclamação geralmente cliente fala assim ah meu teclado tá falhando aí quando manda aqui tá funcionando normal é por causa disso então é isso aí galera espero ter tirado uma dúvida aí comum e se você gostou da dica inscreva-se no canal verifique aí os meus vídeos aí se tem alguma coisa aí que serve para você para você aprender ou resolver algum problema e é isso aí um abraço a todos falou